Olha o tamanho do anzal aí, galera E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, galera Tô novamente aqui na Pedra da Cruz Aqui em Caponga Eu vim no final de semana passado Não deu nada, galera Mas vim hoje de novo aí pra tentar E se sai algum peixinho aí Pra tá mostrando a vocês, beleza? Desde já quero a companhia de vocês, galera Pedir a Deus a proteção dele Na pescaria da gente Que dê tudo certo E é isso aí, galera Hoje eu tô utilizando como isca camarão A maré tá de enxente Já tá bem grossa, galera De enxente Não deu pra pegar siri Eu acabei de chegar também, né? Tô usando dois anzal grandes Vou tá atrás de uns peixes maiores hoje, galera Vou usar anzal miúdo hoje, não Tô botando aí em cada anzal um camarão inteiro Vamos ver se sai um bitelo grande aí Pra mostrar pra vocês aí, beleza? E você que tá chegando aí no canal aí Que é novo Se inscreva Dê aquele like aí pra tá ajudando o canal, beleza? Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo os novos vídeos E vamos que vamos, galera Põe o vídeo aí Quando sair um peixinho aí Eu vou tá voltando pra mostrar a vocês Acabei de puxar aqui, galera Saiu um baguizinho bandeira Um anzal grande, ó Um baguizinho maior O tamanho do anzal aí, galera Tá tirando ele aqui pra soltar pra vida, beleza? Os anzal que eu tô usando, galera Anzal nove Anzal bastante grande E é isso aí, galera Vamos que vamos Primeiro peixinho baguizinho E é isso aí, galera Malha de enxante Vamos que vamos Batei um peixinho aí na vara aí, galera Acabei de tirar um pampuzinho menor Aqui dentro da caixa Vou mostrar pra vocês aqui Ali no afogado, galera Vou mostrar pra vocês aqui rápido Vem dar a térmica aí, ó Não sei se estão dando pra vocês verem Vou tá puxando aí pra mim ver aí, viu? Aí, galera Acabou Batei de novo, ó Outro pampuzinho, galera Pampuzinho de mar de palmo Beleza? O Deus Anzal, galera Tá pescando com o Anzal nove Anzal branco E agora eu tô usando com dois Dois dezesseis Maruzegozinho Tá tendo resultado aí, galera Na pescaria, beleza? É isso aí, galera Vamos que vamos Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 E VALEU A CIDADE NO BRASIL 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 Demorar mais um pouco aí Vamos ver se sai mais algum peixinho aí Pra mostrar pra vocês Beleza? O peixe saiu com um baiacu Soltei pra vida aí, galera E é isso aí Vamos ver o que sai aí, galera Vou pegar o ponto Pra casa E é isso aí Parazona aí, ó Molinete Show Vamos que vamos Valeu, pessoal Aí, galera Acabei de puxar esse baiacu aqui, ó Desse tipo aqui, galera Baiacu eu nunca tinha visto, não Arrajado verde Com as listas pretas E com ele ainda vem Esse outro peixinho aqui, galera Que ele gruda, né Aqui a gente conhece como lebre, galera Agora aí eu não Não sei na região de vocês Esse tipo de peixe aqui, ó Tá liberando os dois aí pra vida Beleza? Aqui vamos, galera Da última arremessa E se sai algum peixinho mais aí Dei embora Peixão aí, ó Dei embora, galera Show Mareja bastante seca E é isso aí, galera Campo que vamos Os pescadores estão indo embora Show, galera Da última arremessa aí Peguei cinco pampos Show de bola, viu, galera Esse aqui maior Esses três aqui Menor a coisinha E esse aqui menor, galera Beleza? Escarem muito boa Show demais Agradeço a Deus de coração Por os peixes E é isso aí, galera Gratificante Gratidão sempre a Deus Beleza? Com a vara ainda arremessada aí, galera Mas eu vou tá Tirando equipamento aí E vou embora O maré já pastou bastante É isso aí, galera Galera já tão Tô indo embora Vamos que vamos Resultado da pescaria Show de bola E aí, pessoal Tamo de volta O vídeo de hoje vai ser esse Espero que vocês gostem Quem gostou Já deixa o seu like Pra tá ajudando o canal Beleza? Você que é novo no canal Se inscreva Deixa o seu like Ative o sininho E a notificação Pra tá recebendo Os novos vídeos E vamos que vamos, galera A pescaria hoje foi Show de bola Tirei aí Cinco pampos, galera Os pampos em média Em torno aí De quatrocentas Meio quilo Beleza? Muito bom mesmo Quero agradecer a Deus Aí pros peixes E muito obrigado, senhor Por mais uma pescaria boa E é isso aí, galera Ficam todos com Deus Que Deus abençoe todos vocês A família de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser, galera Valeu!